A linda que você tem? Luciana! 23! Para com isso! Mas ela é linda demais! Ela é uma pele linda! É tudo truque, gente! Jura? Não, assim, a gente passa maquiagem, eu acordo de manhã! Não, mas no bumbum não tem truque, não! Não, no bumbum não! No bumbum é academia mesmo! Você tem que treinar, tem que... Cor que bonita! Aliás, tem muita mulher de 30 arrasando com mulher de 20, né? É, sabe o que eu acho engraçado, Lu? Todo mundo fala que pra ter o bumbum pra cima tem que fazer agachamento! Eu tenho um problema super sério no joelho! Eu também não posso fazer! Eu não faço agachamento e... Né? A gente consegue ficar com o bumbum lá assim! Meu bumbum não é tão pra cima, mas ele tá aqui! Por enquanto ele tá aqui olhando pra frente! É, mas aqui é maior que olhar pra trás! Não, meu, olha, já... Não, não é que tá ruim, mas eu não mostraria! Agora, você ficou brava com as pessoas? Muitas pessoas criticaram! Ô, Simone, você não tá conseguindo dar uma opinião de homem! Rafael, o que que você achou? Melhor! Homem vai falar... Do quê? Do bumbum ou do vestido? Do vestido e do bumbum de tudo! Olha que você vai apanhar! Não, eu gostei... Rafael, pelo amor do senhor! Não, eu gostei, eu achei que o vestido... É um programa de televisão, é uma final... Eu acho que tem uma roupa especial pra essa ocasião... E eu acho que foi uma roupa bem escolhida! Eu posso falar uma coisa de verdade? Eu acho que... Só uma coisa, eu acho que, por exemplo... O hot paint podia ter sido um pouco maior, pra não parecer uma calcinha! Sabe aquele hot paint que fica com uns shortinhos? Sei, sei, sei! Eu também queria, mas era... Só isso! Ah, isso é o que a gente usa e tal... Se eu fosse... Teria que fazer uma festa... É, teve uma festa depois do final do programa, de confraternização... E aí eu troquei de roupa! Aquilo ali é uma roupa pra um palco, pra um fashion show! E aí as pessoas falaram... Ai, ela trocou de roupa porque não tava legal não, gente! Eu tenho noção, né? Eu não vou com aquela... Eu não vou estragar um vestido daqueles... Mas tava linda! Numa baladonha! Ali é só pro palco, pra uhul! Chegar lá bonitinho! E arrasou? Foi legal? Ah, eu gostei, né? Eu gostei! Vocês gostaram? Falem que sim, né? Vocês gostaram! Eu gostei! Eu gostei! O Cássio, o que você achou, Cássio? Eu? É! Não! Não quer falar nada! Olha que eu até bato, hein, guri! Tá da minha terra! A bunda ou do vestido? Você parece quietinho, né? Mas olha, não é quietinho, não! Eu tô, eu tô! Eu tô quietinho! Deixa eu ver o bumbum! Nossa! Que cor, minha amiga! Ela é linda! Eu não gostei do vestido, mas ela é linda! Pode usar tudo! Mas o Cássio tá quietinho, quietinho, mas ele deu uma perguntada lá, não vou nem falar que teve uns comentários, coloca aí! Um comentário de Cássio gerou polêmica fora da casa. Na primeira festa, o gaúcho estava com o Tata Werneck. Ele disse que por conta de uma performance sexual, foi acusado de assassinato. A suposta vítima seria uma afrodescendente que não teria resistido ao seu sexo avantajado. O rapaz completou dizendo que a mulher deveria ser acostumada com outros afrodescendentes. Tata encerrou falando que ele estava bêbado. A declaração foi encarada como racista e Cássio foi denunciado ao Ministério Público. Não, peraí, me explica essa história. Mas esse comentário bêbado levar a sério? É ridículo. Peraí, você falou que você pegou uma gatinha. Cara, desculpa, é ridículo isso. É papo de bêbado. Eu estava lá, nos finalmentes, eu atravessei ela de tão grande que era, e atravessou a goela dela e ficou assim para cima. Mas e a menina era negra? Eu acho que eu falei que ela era negra. Eu falei, ela é negra, eu fiz isso com ela, eu fiz, atravessou ela, não sei o quê. Cara, que coisa ridícula, pelo amor de Deus. Mas você chegou a falar que ela deveria estar acostumada, que ela namorou outros afrodescendentes? É, porque eu acho que o Zin estava ali perto, e a gente começou a falar disso. Deu lá, era a minha que eu fiz isso, até era negra, não sei o quê, quando eu falei isso. Só que, cara, é tão ridículo isso, entende? Peraí, primeiro, se você fez com a negra, é porque você gostou da negra, né? Claro. Cara, eu não fiz isso. Nunca fez? É uma ter alguém... Atravessar, não, né? Não, claro que já. Mas você namorou. Não, já namorei uma negra e tudo mais, duas, aliás. Mas isso aí era... Duas juntas? Não, não. A gente está complicando ele, tadinho. Não, duas juntas já é muito caro. Mas é ridículo o que você falou, ou você achou ridículo estar sendo investigado porque era papo de bêbado? Não, eu falar isso é ridículo, mas era papo de bêbado, pelo amor de Deus. Se alguém realmente acreditar nisso... Não, realmente. Pelo amor de Deus, né? É. Não. É, papo de bêbado não dá nem pra... É, o engraçado é que eu falei tanta... E veio tanta coisa... Depois você assistiu? Não, já assisti algumas coisas, mas eu sou assim, entendeu? Eu sou de falar e rir e brincar. Você não quer mudar um pouco? Tipo, quando ficar bêbado, você podia dar uma segurada, né? Não, mas é que está aquele momento, eu acho que exatamente eu não estava tão bêbado, sabe? Mas, pô, estava a Tatalha e a gente brincando e ela falando piada e todo mundo brincando junto e, sabe, foi uma brincadeira que... Nossa, foi para mim foi ridículo. O problema é que eu acho que eles já não comem muito, ficam nesse negócio de arroz, feijão e marmelada. Aí, na hora, bebe muito, pô, pô, bebe. Lu, sabe o que eu achava legal? O Cássio falava assim, não, porque eu não fico bêbado. Eu bêbado, ó. Eu não fico bêbado. Aí eu dizia, Cássio, o primeiro sinal de um bêbado é falar que não sou bêbado. E todo mundo é lindo, super fofo, de coração bom. Deixa eu entender uma coisa, todo mundo bebe nessas festas? Todo mundo? Acho que todo mundo, mas a bebida acabava assim, ó. Dá uma soltada, né? Uma hora, nossa cabeça, tu ia, porque assim, tinha comida e bebida. Aí a gente estava sempre morto, não, morto de fome. Morto de fome, não. Não, a gente queria comer coisas diferentes, né? Morto de fome. Coisas gostosas e tal. E aí, assim, uma galera ia para a comida e a outra para a bebida. E aí, comida nunca faltou em festa. Mas a bebida, às vezes, era pouca, né? E aí, quando a gente, eu mesma, quando eu ia beber, ai, não tinha mais. Eu ia beber, não tinha mais. Aí eu aprendi. Você não ficava de porra? Eu separava um copinho, escondia. Aí eu ia lá, comia. Mas o copinho não dava ficar de porra, assim, né? Não, de porra e doido, não. Mas tinha gente que bebia mais, né? Bebia um pouquinho mais do que sabia que era controlada. Eu ia ser mais chata nessas festas, que eu não bebo nada? Mas será que esse não era o intuito das festas, né? Fazer com que vocês bebessem bastante para se soltar mais e ter as polêmicas? Ah, pode ser. Eu acho que eles se arrependem de alguma coisa que vocês fizeram nas festas, assim. Mas eles iam botar mais bebida, eu acho. Nas festas? É, nas festas, especificamente. Olha, isso aí que eu falei aí, porque estava falando, foi uma brincadeira, como eu fiz várias lá dentro. Só que tem gente que vê qualquer coisinha para tentar, sabe? Pegar e lascar o outro. Eu acho isso ridículo, sabe? Então, mas nas festas, não... Cara, eu, pelo menos, me divertia toda festa. Era sempre o último a dormir. Eu só ia dormir quando me mandavam embora. Eu dormi, pelo amor de Deus. Ou quando eu ia no banheiro e quando eu voltava, e quando eu ia sair de novo, fechava a porta para me mandar dormir. Só assim eu ia dormir, senão eu ficava na festa, sabe? É todo dia lá. Você é daqueles que bebe empolga. Eu já sou empolgada, porque aqui eu estou nervoso, estou quietinho. Não, eu até sou empolgada. Pega uma bebidinha aí, Lu, para ele. Pega um moscinho. Não, não, aqui não, não. Agora, a Lili foi no Faustão e parece que não gostou de um comentário da assistente de palco, Carol Nakamura. Parece que o clima pirou, assim, nas redes sociais. Você sabe que, hoje em dia, o bullying social, o bullying internáutico, internet, tipo, sei lá como é que fala isso, tem que criar um nome. Eu vou te falar aqui, eu vou fazer aqui uma, eu vou fazer, é, o bullying digital. Eu vou dizer o que vai acontecer. Está virando uma bagunça tão grande que vão acabar cerceando a liberdade de expressão por causa disso. Vocês vão ver. A gente está abusando. O povo está abusando demais. Tá. Mas vamos ver, vamos ver o que aconteceu. Ih, rolou o maior clima entre a Lili e Carol Nakamura no programa do Faustão. Tudo começou quando o falso Silva perguntou a Carol o que teria provocado a eliminação da gaúcha. Carol Nakamura criticou a Lili e chegou a dizer que a ruiva traiu a amizade de Ângela. A Lili não deixou barato. A troca de farpas continuou após o programa pelas redes sociais. Carol escreveu o seguinte. Acho engraçado as pessoas que participam de um reality show e depois não querem ser alvo de comentários. Estão se expondo para serem julgados ou amados. Não fui eu quem inventou uma traição. Isso foi real. Pensa que a Lili ficou calada? Jamais. Rebateu e escreveu o seguinte. Respeito o olhar do outro mesmo que às vezes não seja igual ao meu. Mas grosseria e falta de educação aí é puxado, né? Hum, essa história vai longe. Tchau. Tchau.